Mas é cada comentário que a gente recebe aqui com esse trabalho, há quem diz que a gente fica aqui glorificando o sofrimento, glorificando a doença. E que quem está na escuridão não precisa saber mais da escuridão, precisa saber da luz. É exatamente isso que a gente vem fazendo nesses anos, a busca de uma lucidez. E o que a gente tem feito na busca dessa lucidez, é ir compreendendo um pouco dessa escuridão e ir compartilhando com alguns conflados que têm um interesse nesse tipo de busca de compreensão. Então aqui não tem ninguém glorificando a escuridão. Glorificar a escuridão, a doença mental e emocional, essa mente adquirida, seria gostar disso, seria sentir prazer disso. Nós estamos falando ao contrário, nós estamos falando o tempo todo sobre a inquietude que é, o quanto que essa estrutura condicionada, débil, ela impede da gente saber o que é o verdadeiro sentido da vida, o que é a comunhão real, o que é o viver, o que é algo que faça real sentido. É isso que eu venho falando, como que é difícil o entendimento. A gente está falando o A e a compreensão vai pra Z ou V, sei lá o que, não é isso que a gente está falando. Nós estamos deixando claro que, meu, não tem como acender a luz de dentro do quarto não, velho. Pode tatear a vontade aí. Essa mente aí, por ela mesmo, não vai ter esclarecimento. Esclarecimento, né, cara? A própria palavra está falando. Quem busca esclarecimento é quem não está vendo as coisas de forma clara, quem está no escuro. E o que a gente está tentando é justamente isso, observar aonde é que estão os tropeços desse quarto escuro, né? Pelo menos pra facilitar aquele que está no início do processo. É só esse o interesse desse canal aí. Mais nada. Aliás, quanto mais cedo o indivíduo sair daqui, melhor. Então, o indivíduo pode até se iludir aí, dizendo que ele não está glorificando lá a escuridão e que ele está glorificando a luz. Ele não está glorificando a luz, né? Porque ele não conhece o que é luz. Ele pode conhecer uma amostra grátis de vida lá no passado, que hoje é só memória, né? Ou a ideia que ele colhe do que é a luz, o que é o esclarecimento, do que é a iluminação, que ele tirou aí de um monte de livro que leu, de um monte de conceito que adquiriu aí, para tentar sair da própria escuridão. Então, o fato é, a lucidez que nós temos hoje é uma lucidez que só aponta o reconhecimento da sombra, o reconhecimento da ilusão, o reconhecimento do condicionamento. Essa qualidade de lucidez que foi alcançada, essa limitada qualidade de lucidez que foi alcançada, ela só nos leva até aí, até a percepção do irreal. Ela não lança a gente no real. Podemos dizer que esse processo aí, de descondicionamento, é uma velhinha muito oscilante dentro desse quarto escuro aí. Só isso. Não tem luz não, não tem janela aberta ainda não. Se tivesse, o indivíduo não estava nem acompanhando esses áudios. Esse tipo de comentário deixa claro o problema que é falar sobre esse assunto. Porque quando você aborda esse assunto com muita profundidade, inevitavelmente a negação, os mecanismos de defesa afloram. E daí sai toda a confusão e todo espaço para a contradição, para o conflito. Um dos motivos de nós termos diminuído, inclusive, a quantidade de áudio que nós subimos, é justamente por essa percepção da dificuldade que é falar sobre esse tema. E realmente encontrar indivíduos que realmente querem questionar a fundo e não defender algum sistema de crença que ele se apega para tentar ver um sentido na existência. Então, a cada dia que passa, a gente sente mais e mais a necessidade de encerrar esses áudios aí. Porque o que acaba chegando é nisso. E uma das coisas que a gente vem conversando muito aqui com os confrades, com alguns poucos confrades, que a gente mantém um contato semanal aqui pelo WhatsApp, é justamente isso. Do que adianta a gente falar sobre isso e apresentar só a doença, só o mecanismo, e não ter nada para apresentar além do mecanismo? Porque veja bem, hoje o indivíduo que está chegando, essa semana chegou um rapaz, na idade de uns 20 e poucos anos de idade, com uma crise depressiva muito forte, com ideias de suicídio. Então, o que a gente vai indicar para ele? Como, depois de ter visto todo o processo ilusório e condicionante das escolas pelas quais nós passamos, pelas várias linhas de pensamento pelas quais nós passamos, como é que nós vamos jogar ele para aquilo, sabendo que aquilo é falso, que ali ele só vai colher condicionamentos e que depois ele vai ter que fazer um esforço fora do comum para se libertar também dos condicionamentos que ele colheu dentro dessas escolas? Esse tem sido um questionamento nosso, se é viável continuar, inclusive, com esse canal, porque para trazer o indivíduo até esse ponto em que ele fica, nesse desespero, e que se ele não tiver a maturidade, é problema, porque não é fácil ficar sem ter onde se agarrar. Essa mente adquirida foi feita para alimentar dependências, ela se sente extremamente vulnerável sem os seus condicionamentos. E aí 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 E aí